É, então a gente vai chegar aí a Moscou, né? Eu vou sempre ano a ano, tá? O amigo é tudo bonitinho assim. E, vamos embora. E em Moscou, você, primeiro, é bom dar um preâmbulo. O Brasil nunca tinha ido a uma final de Olimpíada nos 800 metros, francamente não tinha chegado nem perto disso. E você não só foi a final, tudo bem que você passando ali em terceiro na primeira fase, terceiro na segunda também, mas com alguma folga, assim, não foi sobrando, mas não foi também no sufoco. E chegou numa final olímpica ali com chance real de medalhar, né? Como é que foi essa prova que eu sei que você encara que cometeu um erro estratégico ali, né? Qual foi esse erro? Como é que foi essa prova pra você já vendo anos depois, com a cabeça mais tranquila? A primeira coisa é o seguinte, você passa, literalmente, alguns anos tendo pesadelo com a prova, né? Você tem pesadelo logo após o término da prova, nos dias seguintes, né? A prova te dá uma vontade de você voltar a pista e correr de novo, mas isso não é possível, entendeu? Então, todas essas coisas. E, obviamente, com o passar do tempo, você vai se acostumando com isso e aí a madureza se fala assim, não tem a quem culpar, você se culpa a si mesmo e você faz uma autocrítica, uma análise do que aconteceu e, olha lá, errei. Errei, realmente. Você narrou muito bem as duas provas anteriores, muito ali junto com o pessoal. Mas o interessante, Marcelo, é assim, eu treinei muito nos últimos 45 dias antecedentes aos jogos de Moscou aquele tipo de prova, né? Fazendo repetições na pista, correndo a primeira parte do treino mais lento e o final sempre acelerando, acelerando, acelerando. Então, dá um exemplo, dá tiro de 400 metros. Então, eu corri os primeiros 200 metros para 30 segundos, que é muito, muito lento, né? Mas, em compensação, corria para 25, os últimos, 24, 25, os últimos 200 metros. Que foi, mais ou menos, o que aconteceu em Moscou, né? Se a gente pegar a primeira volta, nós corremos para 54 e alto já e a última volta foi para 50, né? 50 ponto pouco, ou seja, é muito rápido. Só quem conhece a prova ou quem entende um pouco do atletismo sabe a diferença entre correr a primeira volta para 54, 55 e a segunda para 50 segundos. E o erro estratégico foi justamente não ter seguido o pilotão logo depois da primeira volta. O erro que eu cometi, o primeiro erro de estar puxando a prova, ele até aceitava, porque a prova estava num ritmo muito lento. Era uma prova de 54 segundos, bem tranquilo. Todo mundo estava ali, como a gente fala, estava cozinhando, né? Um esperando pelo outro para ver o que ia acontecer. Quando a gente termina a primeira curva e começa um movimento de ataque à prova, primeiro pelo Kirov, depois o Ovet e o grupo começam a andar mais rápido, que também era uma coisa esperada e natural, naquele momento eu deveria ter seguido, porque eu estava na raia 1. Eu não precisava fazer força, eu só precisava continuar seguindo junto com eles. Ali foi um erro estratégico que eu deveria ter seguido. Se eu tivesse seguido, certamente eu teria ficado entre os três primeiros. Porque quando a gente vê o final da prova, o Ovet já sai, vai para frente, o Kou começa a acelerar e me passa e passa o Kirov, mas não consegue, obviamente, passar o Ovet. Então, nessa situação, se eu tivesse seguido junto com o Kirov e com o Ovet, nós dois, eu e o Kirov, e possivelmente, dependendo da situação, eu e o próprio Kou depois, brigando pela segunda posição. Porque o movimento que o Ovet fez foi muito inteligente, no sentido dele, ele ganhou um espaço muito grande que ficou difícil de recuperar depois. Ele foi perfeito, ele fez a estratégia perfeitinha. Super, super. Se foi planejado, se aconteceu, e ele inteligentemente aproveitou da situação e não hesitou, porque ali você perde a competição quando você hesita em uma fração de segundos, como eu fiz. O Kirov se arriscou. Ele foi para frente e falou, eu vou para o tudo ou nada e lá na frente, se morrer, pode ser que morra para os dois, mas não morra para ninguém. Foi exatamente o que aconteceu. Foi a prova da vida dele. Para ser o azar, ele fez a prova da vida dele. E poderia ter sido a da minha vida também. Mas, assim, se te resta um consolo, o Sebastián Kohl acha que fez o mesmo erro, que ele demorou a arrancar e tal. E ele era o recordista mundial e favorito da prova. Coisa da vida mesmo. Nós tivemos uma oportunidade aqui no Rio, ele veio para o evento teste de atletismo, e a gente foi à pista para dar uma entrevista. E ele, o repórter perguntou, vocês correram juntos em 80, 84 e tal, mas em 80, o que você gostaria de mudar em 80? O Seb falou, olha, que eu e o Alberto tivéssemos uma posição na frente. Ele, ouro. Ele poderia ter sido perfeito. Nós teríamos tudo certo. Em quarto lugar, por mais que a gente tente não ver isso, é uma posição miserável, porque, ao mesmo tempo que é de muito orgulho você ser quarto no mundo de qualquer coisa é um grande destaque, mas, realmente, não ter a medalha no Brasil, isso é muito cruel, né? A imprensa olha muito menos e tal, mas foi uma posição linda, né? No fundo, foi... Eu falei sobre isso, Marcelo, durante muitos anos, né? E quando as pessoas me perguntavam, falaram, se você tiver que chegar em alguma posição, em qualquer competição, seja ela esportiva ou não esportiva, não chegue em quarto. Ou chegue entre os três, ou chegue em último. Tá tudo bem, porque quarto é exatamente no meio de lugar nenhum. Você tá próximo, né? Centésimos. O Kirov chegou centésimos de segundo na minha frente. Dois décimos. Dois décimos. Não adianta nada. Então, quer dizer, por quê? Porque você foi o quê? O campeão do quarto lugar. Então, se você chegar em sexto, quinto, sexto, aí tudo bem e tal. Olha, não. Tá lá atrás. Mas ali realmente é terrível, né? Eu não recomendo a ninguém. Mas vocês também, né? A equipe do Brasil fez bonito no 4-400. Vocês foram pra final. E foram quinto, né? Você foi o terceiro corredor. Eu vi a prova. Você foi o terceiro corredor, pegou em último e entregou em quinto, com o Brasil disputando o bronze até o finzinho. Quase que o Brasil medalhou, né? Eu, Marcelo, eu, Marcelo, eu briguei, não briguei, né? Mas, assim, na noite anterior à final, eu tentei ser convincente de mudar a posição. Eu achava que eu tinha que correr de último homem, porque eu estava correndo muito bem. Eu acho que dos atletas todos que estavam ali, eu talvez estivesse mais preparado, fosse o mais preparado. Eu já tinha passado por uma final de 800 metros. Eu sabia que eu estava com uma reserva de energia muito boa, eu estava veloz e eu estava forte. Então, eu podia ir melhor na final. Mas aí também não ia adiantar muito, talvez, porque talvez a posição que eu recebesse o bastão não me permitisse fazer a mesma coisa que eu fiz na posição que eu estava. Pegar o bastão lá atrás e entregar entre os três, quatro ali na frente, em condições do atleta brigar. Então, assim, especular sobre coisas que já passaram, né? É a famosa frase, né? Engenheiro de obra pronta. É fácil, né? Consegue encontrar defeito em tudo. Então, eu acho que a gente fez... O Brasil teve uma boa participação. Os atletas todos correram muito bem. A equipe correu super bem. Os garotos todos que competiram comigo. A gente não tem do que se queixar. Cada um de nós voltou para casa com um diploma de quinto lugar, que não é uma coisa simples, né? Não é, digamos assim, uma realização para cada um, para qualquer um. Então, eu acho que foi bom. Foi legal, sim. Acho que a gente deu uma boa contribuição para o esporte brasileiro com a participação que nós tivemos. Ou seja, o Brasil passou a ser olhado pelas pessoas e pelo mundo do esporte no atletismo de forma diferente a partir dali. Então, eu acho que a gente tem um problema. Então, eu acho que a gente tem uma boa participação. Eu acho que a gente tem um problema. Então, eu acho que a gente tem um problema.